Olá pessoal, maravilhoso domingo para todos vocês! Vocês estão bem? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos ao 14º capítulo da série A Vida no Planeta Marte, onde nós estamos falando sobre a família marciana. Se você já pensou em marciano, tudo bem, mas pensar na família marciana talvez tenha vindo a sua imagem um monte de gente verde. Nas minhas vezes bem. Mas é mais diferente do que a gente imagina. Mais diferente do que serem verdes. É. Nos capítulos anteriores da nossa série, Ramatiz já deu uma descrição de como são os corpos em Marte. É verdade. Muito bem. Então agora vamos para a próxima pergunta que esse filho mais fez para Ramatiz. que é a seguinte... Achamos um tanto dissociativa a indiferença pela realidade consanguínea da família. Cremos que a linha biológica, a ancestralidade e as mesmas disposições tradicionais de família significam mais amparo e unidade coesiva. O que acha? Ah, eu acho completamente o contrário. Mas... Vamos lá então. Ramatiz diz, esqueceis que a maioria das famílias terrenas estão profundamente divididas na intimidade espiritual. Comumente, os cônjugues mantêm uma conduta artificial intercambiando sorrisos convencionais como satisfação e resguardo social. Porém, na realidade, a maioria dos lares terrestres não passam de melancólicas hospedarias para o alimento e reunião dos corpos cansados, enquanto as almas vivem quase sempre distantes umas das outras. Isso é bastante verdade e muito fácil de perceber, principalmente hoje em dia que a tecnologia tomou conta. É a catadura feroz e costumeira do chefe da família que traz para o seu lar incêndios de cólora e brutalidade que chegam a degenerar em dramas e tragédias irreparáveis. É o filho privilegiado que transforma o seu custoso automóvel em traço de união entre o lar e o prostíbulo? Tem de tudo, né? Tem a moça caprichosa, rude no trato caseiro, mas afável e sofisticada no ambiente social. A esposa encerrada no banheiro preparando-se para a exposição ambulante de joias e cosméticos. É o caçula exigente e autoritário transformado por negligência e incompreensão paternal em ditador dentro do lar. São os casos comuns em que a mesa doméstica das refeições é palco de desavenças, transformando no ambiente de guerra, uma reunião que por todos os motivos deveria ser benção e paz. Ainda mais na hora do alimento, né? O Pava já fez aqui no canal o experimento do arroz que demonstrou que as nossas intenções afetam a nível orgânico que colocamos para dentro. Imagina numa refeição nós estarmos lançando aqueles sentimentos que não são benéficos, né? Uma vez eu tenho um parênteses e foi perguntado para o mentor, depois até me perguntaram para o Pava Responde a forma como nos comunicamos, né? Isso vai ser para o Pava Responde, mas ele falou porque foi perguntado por que é bom fazer oração antes da refeição, né? Porque a gente vê que em todos os relatos extraplanetários, as pessoas sempre antes da hora de comer, né? Fazem uma oração. E em algumas religiões do planeta Terra, se não todas elas, né? Tem esse costume. Por que será? Daí foi perguntado para ele e disse que quando a gente faz um agradecimento em cima da comida que iremos comer, essa nossa emanação mental é capaz de transmutar todo aquele alimento. E possíveis energias negativas de quem, tanto de quem preparou como da procedência daquele alimento, elas são transmutadas e o alimento fica muito mais puro energeticamente, fazendo com que ele seja mais leve e menos nocivo quanto ao XI, que é o nosso espírito que se alimenta do XI, né? E o nosso organismo biológico se alimenta da parte da matéria. Sim, da orgânica. Muito interessante. E isso a gente pode fazer através de uma oração ou de uma energização da comida ou do alimento ou do líquido que está diante de nós. O agradecimento é uma energia poderosíssima, né? E como diz o Chris Kitz, agradecer faz a graça descer. Muito bem. E continuando aqui. Tudo isso prova que, debaixo das ascendências biológicas e co-sanguíneas, os lares terrenos abrigam antigos espíritos adversários, algozes e vítimas do passado, que Deus, pelo seu infinito amor, reúne a fim de que, mediante um esforço da boa vontade e sobre o véu do esquecimento, também, possam saudar mútuos débitos do pretérito. Isto é uma parte. Porém, infelizmente, a maioria dos componentes da família terreno, desinteressados do problema do indivíduo como espírito eterno, converte os lares em cárceres de lutas e discórdias, perdendo essa feliz oportunidade, muitas vezes, que lhes seria abençoada, se a utilizassem para se congraçarem e unirem sobre essa fraternidade espiritual e eterna, já alcançada pelos marcianos, cuja inteligência e acuidade não os escraviza às afeições rígidas e transitórias do parentesco de carne, em detrimento da evolução da alma. Porque o seu anseio é espiritualizarem-se continuamente. E espiritualizar-se é caminhar rumo ao amor. E através do serviço da boa vontade. É, porque a única forma de evoluir é no trabalho e no bem. É servindo, é... Atuando. Atuando no bem. Uma das formas de ver isso aí também é através do Karma Yoga. Karma Yoga é o Yoga da ação. Então, atuar. O Karma significa a ação. Então, aí está. Voar lá. Continuamente, até podem... Até pod... Voltando aqui. Pois o seu anseio é espiritualizarem-se continuamente, até poderem alçar-se aos altos remígios do amor cósmico e participarem das venturas celestiais. Deve ser bacana os voos lá nas venturas celestiais. A gente olha para esta realidade que Ramatiz nos está colocando aqui e pode ser uma mola propulsora. Deve, na verdade, nos dar motivação para nos melhorar cada dia, um dia após o outro, para que a gente chegue a galgar, como ele comentou, aqui nas venturas celestiais. Incrível mesmo. Então, a próxima pergunta é... Não há deveres conjugais com responsabilidades definidas para esposo e esposa? Feremos, Helio. Ambos gozam das mesmas prerrogativas e integram-se nas mesmas responsabilidades. Não existe esta linha divisória terrena de obrigações masculinas ou femininas. Trabalham... Bom, a sociedade lá é mais avançada, né, gente? Trabalham em comum para o bem da coletividade. Nas residências marcianas não existe... Vamos pedir para eles, Helio, as leis, as estaturas dele, vamos aplicar aqui. Não daria certo. Não daria certo. Porque as almas são diferentes, né? Não estariam acostumadas a viverem em fraternidade. Isso é uma coisa que engatinha, mas vai. Então, nas residências marcianas não existe a azáfama culinária causada pela alimentação a horas certas. O que ocupa a mulher em exaustiva tarefa diante do calorento fogão terreno. O que diz aqui, né, tem aquele ditado que diz que esquenta a barriga no fogão e se fia no tanque, né? Que horror. Essa é um dos mais machistas, eu acho, que eu já ouvi até hoje. Mas, às vezes, por exemplo, tem homens que também esquenta a barriga no fogão e se fia no tanque, né? Nas suas atividades do lar. Mas, é, era só pra ter um pouquinho de graça no nosso capítulo. Mas, a gente fala isso e acha um absurdo, mas tu vai muito pro interior aqui do Rio Grande do Sul, isso é risca. É. E fazer o quê? Mas é verdade. É a realidade deles, né? Não que eu concorde, não que nós concordemos com isso, mas fazer o quê? Como o alimento é o mínimo exigível para a vida física, completando-se o seu energismo na cota do magnetismo atmosférico, a temperança nutritiva, isenta de glutonices de vossos repastos, permite a esposa cooperar eficientemente com o companheiro em todas as suas atividades externas, aumentando, assim, a afinidade já existente por eleição espiritual. Mais um domínio de seus desejos, né? A questão da gulotinices, né? A questão da gula. Eu quero que me lembre a palavra gulotinices, o glutão de quia. O glutão de quia. O crato da série A. É verdade. Muito bem, vamos à próxima pergunta. A família marciana não faz refeições todos os dias? Quem disse isso? Na pergunta anterior, ele falou que as refeições é o mínimo possível, o mínimo exigível para manter apenas a vida física. O chi, né? Para completar o chi que eles absorvem da atmosfera. A respiração que é muito mais sutil que ele já comentou também. Uma das principais características do estado evolutivo de um mundo semelhante à Marte é justamente a sua menor sujeição às necessidades ou exigências de feição material. O modo simples e restrito de alimentação dispensa ou até mesmo livra os marcianos dessas constantes aflições e tensões nervosas que martirizam os terrícolas devido às desordenadas correrias a que são obrigados diariamente por causa de seus horários fixos, como na hora do almoço e à tarde, quando tem de regressar ao lar. Aqui, realmente, a maioria dos encontros humanos, o nosso humano aqui, não o humano marciano, porque lá é uma humanidade, é baseado no alimento. A gente se reúne para fazer uma janta, para fazer... Imagina se não houvesse essa necessidade, a gente iria nos reunir para fazer exercícios de crescimento espiritual, como é o caso aqui, para simplesmente conversar, para alçar voo nas esferas celestiais, como o Ramatiz nos colocou, para ir para o meio do mato, olhar os morros, as cachoeiras... Como fizemos ontem? Como fizemos ontem, exatamente. Pois é, né, gente? Tem essa necessidade de alimento, alimento, alimento. No plano espiritual já não existe o tempo, né? Até porque, por exemplo, se você estiver no extrafísico, na posição de algum orientador espiritual, você está aqui às seis horas da tarde e faz uma viagem, você vai chegar lá no Japão, lá às seis da manhã, você vai no mesmo dia ali para o Egito, onde vão ser três horas da tarde. Ou seja, qual é a sua hora? Não existe hora no plano espiritual. Você vai para outro planeta que está dez mil anos antes, vai para outro que está dez mil na frente. Onde é que está o tempo? Está no nosso planeta, na nossa navezinha que vai andando e conforme o Sol passa, com as nossas tradições diárias, como o Hélio disse. Então, isso tudo é muito relativo. Lá em Marte eles têm a consciência de tudo isso e também são mais livres para mudar os horários de forma que eles também não são fixos a certos tempos, como nós somos aqui na Terra. Vamos à próxima pergunta. A família marciana se constitui a semelhança terrena quanto à associação de pai, mãe e filho? Ramatiz diz que os vínculos consanguíneos são idênticos e os filhos atravessam o período infantil, que nós vamos ver, de adaptação sobre os cuidados protetores dos pais. Diferente, no entanto, o sistema de educação, que nós vamos ver também, na terra-idade ou infância, porquanto lá se cogita a sério das contingências e necessidades psíquicas do reencarnado, muito antes das exaltações e dos caprichos do bebê rechonchudo, que é a alegria do lar. A compreensão de que, acima do indivíduo corpo, encontra-se a alma em busca do aperfeiçoamento íntimo, induz o pai marciano a cuidar e atender, com zelo especial, a evolução moral de seus filhos como entidade espírito, mesmo que isso importe em sacrifício ou prejuízo dos interesses do lar material. E nós deveríamos ter, em grande escala, uma pedagogia que fosse nesse sentido também, compreendendo o espírito que ali está vindo, analisar quais são as necessidades daquela alma encarnada e aí coordenar, guiar. Com certeza. Eu vejo aqui na humanidade que as crianças sabem bastante a matemática, lá nas primeiras partes da infância já sabem até fazer MDC e MMC, nada contra, porém as mesmas crianças nunca passaram por uma sala para aprender a lidar com seus próprios sentimentos e emoções, ou até mesmo aula de moralidade, de adquirir uma cultura especial em fraternidade ou coisa do tipo, o que, no meu ver, seria muito mais importante. E depois, claro, ela poderá aprender tudo o que ela bem quiser. Então, acho que essa vai ser uma das fundamentais mudanças que deverão ocorrer na educação terrena. A criança aprender a conhecer a si mesma e a lidar com as suas energias internas para, então, as coisas que são secundárias, que é a pessoa fazer algum cálculo na fase da vida. Posteriormente, quando ela for atrapalhar e tudo mais, ela irá aprender, porque será necessário para ela. Então, acho que na infância existem outras coisas como prioridade. Não que isso vá não fazer com que a pessoa desenvolva o raciocínio. Porque aqui se acredita que se a pessoa não aprender desde muito cedo, ela não vai desenvolver o raciocínio. Mas tem que ter um equilíbrio. Se ela não aprender também desde muito cedo a controlar suas emoções, ela não vai desenvolver as suas emoções. É o bom senso do equilíbrio. E como você já tinha comentado no capítulo passado, nós estamos engatinhando nesse aspecto e dando passos de formiga. Aí nós chegamos lá. Somos nós engatinhando o rechum-chum. Bom, pessoal, eu espero você amanhã na estreia do curso de Astrologia com Maurício Bacar na Meditação Mundial ao vivo, às 8 horas da noite. Vai ser um prazer contar com a sua companhia. Certo, gente? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!